Então vamos lá, eu ia te falar uma coisa e você fez a intervenção, só um pouquinho É o seguinte, eu te falei sobre o coração Só pra organizar o que ele falou, depois a gente comenta isso Que vai ter um ganho pessoal pra você também estar nessa visibilidade de ser candidato Cara, bom demais, deixa eu te explicar Então vamos lá Você vem de curso? Eu? Você vem de curso? Não Então e depois explica essas leis aí que a gente tá boiando aí Não, isso é viagem da cabeça dele Não, 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 você sabe que não é É viagem da cabeça dele, assistir o vídeo de alguém que não gosta de mim e fica falando assim Não, 48 leis da atração Robert Green Você pode comprar, você vai ver todas as leis Você vai ver qualquer entrevista do Pablo Marçal Esteja nos holofotes, não interessa como Fuja dos seus fracassos Quem que marcou essa entrevista, foi eu ou foi ele? Terceirize os seus fracassos Foi ele Terceirize os seus fracassos Quem que quer ficar no holofote? Terceirize os seus fracassos Quem que falou primeiro? Foi eu que falei de você ou você falou de mim? Tu foge da responsabilidade Eu nunca falei de você, eu nunca busquei esse holofote aqui Apesar de, eu tô muito honrado de estar aqui Não, mas tu Os maiores podem querer Não, eu só tô falando que O que você tá me acusando Você tá me acusando Eu tô atestando algo Você é candidato a presidente Mas sobre você Não, sobre você Porque foi você que buscou essa mesa aqui Mas você que é o candidato a presidente Não, você que tá me promovendo Não, você que vai votar em mim por acaso Eu não vou votar em mim, não sei Não sei Se você me disser o porquê que você quer ser candidato a presidente Talvez eu volte em você Então vamos lá, organizando Então Você quer que acabe agora o negócio? Eu vou segurar até o final, mano Ah Então tem um 48 leis do poder do Roderick Eu tô te falando Esse cara é nóiado, mano Ele achou que eu não vou Esse cara tá nóiado Eu não falei nada disso Eu nem mexo com isso Para de caô Peitão de bomba Não tem como mentir pra mentiroso, irmão Desculpa, eu te interrompi Quando você ia falar alguma coisa Eu só falei Ele ia falar de mim É, ia falar Você ia falar o quê? Não, é porque Ele tá acusando Em relação a lei Não, é uma acusação Você fala que eu sigo na risca As 48 leis do poder Ele só tá falando isso Porque ele quer seguir Ele acha que o sucesso que eu tenho é por causa disso Porque eu não lembro das 48 leis do poder Ele lembra Ele tá aí falando Você segue algum tipo de guru? Pô, claro que eu sigo Tem um monte de guru Tem um que chama Gedidia Você conhece esse guru? Não É esse guru que eu sigo Tem 3 mil anos, cara O cara é o mais conhecido como Salomão Esse é o guru que eu sigo Você bebe? Não, cara Por quê, cara? Porque eu não tô afim Meu pai destruiu uma família por causa disso Nunca bebi bebida alcoólica Nunca bebeu? Nunca Pergunta pra quem anda comigo, hein? Legal Nunca trazei quanto mulher Nunca fumei Tem bastante gente aqui, hein? E aí? Dá uma filmada Não é complicado não, cara É o meu lifestyle Eu não consigo confiar no homem Que não bebe e não transa, cara Eu transa com a minha mulher Tem 13 anos que eu tô casado com ela